Música Daqui é o vosso boy, Mr. Paul Na modela intimida, aposenta a medida de salão do bodá E na roda do bodá com a bunda toda miúda virou moda É muita pequena, vou esquecer os problemas Já tô me estragá, vou me aputará, vou dormir na drená Drená, 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 ninguém me pega Drená, 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 é festa feira Drená, 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 tách que se conví, cué Quê que ser que quer remorca? Pai a copa, deixa bebo diz de bebe Todo mundo aqui tá a saber Tem que chupir até morrer Mas mata minha nega, salta minha nega Tá nega, tá nega, tá nega Toma, 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 toma Não tem nada, tá bonito Posado na banda do pau Com óculos na cara se fazer de bolo Bolo, como a bolo, papá Olo abrita na mra e uma mamá Suégui tá matando Onde passa a sola pra sangrar Na modelo intimida, poseta a medida Do salão do bodá E na roda do bodá com a bunda toda A miúda virou moda É muita pequena, vou esquecer os problemas Já tô me estragar, vou me aputarar Vou dormir na drena Drena, 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 drena Ninguém me pega Drena, 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 drena É sexta-feira Drena, 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 drena Rijos que soujubiuse Vámonas, reca Zitra Nora Mete ¡zas, rica, 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 corruga! Drena, 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 drena Eh, drena, drena Rena, drena, drena Drena, 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 drena Drena, drena, drena Eh Jajajajaja Ah! Ha 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 ha!